Olá, Miguel Reale, um grande jurista e filósofo brasileiro, com a sua teoria da tridimensionalidade, nos diz que direito é a interação entre fato, norma e valor. Miguel Reale transcende os limites do justpositivismo. Ele vai além da teoria do justpositivismo, defendida como autores como Hart, Bobbio e Kelsen. Kelsen, com a sua teoria da normatividade do direito, nos diz que direito é apenas norma. Miguel Reale, frente à normatividade estrita, defende a teoria do culturalismo. Segundo o culturalismo de Reale, o direito se compreende lastreado no mundo da cultura. Ele é resultado de uma processualidade histórica. Há em sua filosofia dois mundos, o mundo do ser e do dever ser. O mundo do ser é a realidade social, tal e qual como ela se apresenta. Já o mundo do dever ser é uma realidade social almejada. O direito sempre está atrasado. A sociedade caminha e o direito vai atrás, tentando contemplar as situações que ainda não foram contempladas pelo legislador. E é justamente nesse espaço que entra a hermenêutica. Daí vem a sua visão tridimensional de fato, norma e valor, numa dinâmica processual de mútua implicação entre essas três esferas. Uma esfera implica a existência de outra. Não posso tratar de uma esfera sem falar das demais. Então, ao falar do fato, tenho que falar da norma e do valor. E assim, numa interação entre as três. Também podemos falar da sua teoria da nomogênese jurídica. E o que significa isso? É a ideia de que as normas não são produto apenas da vontade do legislador. Há um processo fenomênico, social e histórico que redundará na confecção das normas. E o processo de formação das normas se faz a partir da junção de um complexo axiológico, valorativo, e fático, fatos sociais. Então, nós estamos falando aqui de normas no mundo jurídico, valores, axiologia, no mundo filosófico, e fático, fato social, no mundo sociológico. Falaremos um pouco mais agora sobre as três palavras-chave da tridimensionalidade, a saber, fato, norma e valor. Segundo o tridimensionalismo, o direito é compreendido a partir de três dimensões. Primeira, dimensão normativa. O direito é compreendido a partir da norma, do ordenamento. Segunda, dimensão fática. Direito é realidade social, histórica e cultural. E por fim, terceira, dimensão axiológica. Direito é compreendido a partir de valores. Portanto, o direito é valorativo. Todo fato social, como sabemos, tem que ser analisado do ponto de vista axiológico, valorativo. Todo fato remete um valor. E da interação de fato e valor surgem as normas. Então, a norma jurídica, a lei, é produto da interação de fato e valor. Também é importante destacar que o valor, sozinho, não faz direito. Assim como o fato, também, sozinho, não gera norma. Pois nem todos os problemas da moralidade são problemas também da legalidade. A visão culturalista de Reale sobre o direito acaba se distanciando do tecnicismo, do normativismo estrito, do justpositivismo. Mas também é importante destacar que ele não se reduz a uma sociologia jurídica. E também ele não se reduz a uma filosofia moral. Direito não é sociologia, direito não é filosofia. Mas direito se faz a partir dessas duas esferas. Da interação processual dessas duas esferas. Se Kelsen separa ser e dever ser, distinguindo assim direito e ciência do direito. Nesse sentido, Kelsen lembra a filosofia kantiana. Reale, por outro lado, unifica razão e realidade. Criando assim uma visão fenomenológica e teórica do direito. E nesse sentido, Reale lembra da filosofia de Hegel. Assim como Kelsen parte da filosofia de Kant, Reale parte da filosofia de Hegel. Pois um dos grandes expoentes da dialética moderna é o filósofo Hegel. E a visão tridimensional do direito, a partir do fato da norma e do valor, é uma visão também dialética. A dialética, lembrando, é composta de três etapas. Tese, antítese e síntese. Da contradição entre duas teses opostas, da tese e da antitese, nós criamos uma terceira tese, chamada de síntese. Então, é necessário, para haver dialética, contradição e negatividade entre tese e antítese. Para assim, gerar uma síntese. Podemos jogar essa ideia da dialética na compreensão da tridimensionalidade de Reale. Como fato, norma e valor. Fato e valor, então, a partir de uma interação, geram assim uma norma. Portanto, o direito se dá a partir da relação entre essas três formas, essas três dimensões. A dimensão fática, a dimensão valorativa-axiológica e a dimensão normativa. Na dialética, nada permanece estático, imóvel, mas tudo está em movimento. Então, a partir do choque de teses opostas, surgem movimentos sucessivos. Por isso que a ideia de Reale é de uma processualidade histórica. E é assim que ele analisa o direito. Não a partir de algo imóvel e estático, mas em constante movimento. Porém, Reale, a dialética que Reale utiliza, não é a mesma dialética de Hegel e Marx. Para Hegel e Marx, a partir dessa contradição das teses opostas, e com o surgimento de uma síntese, há sempre uma superação. Para Reale, os opostos não se excluem, mas eles acabam se integrando a partir de uma complementariedade. E essa junção que Reale faz entre conhecimento e realidade resulta numa ontognoziologia. E disso, o ser e o conhecer, o ser onto e o conhecer gnoziologia, daí a ontognoziologia, o ser e o conhecer deve se integrar dinamicamente nessa dialética. Por isso que fato, norma e valor não se apresentam apenas como realidade jurídica, mas também como uma realidade teórica, teorética. Finalizo esse vídeo citando um trecho do livro Filosofia do Direito, de Miguel Reale. A integração de três elementos na experiência jurídica, o axiológico, o fático e o técnico formal, revelam-nos a precariedade de qualquer compreensão do direito isoladamente como fato, como valor ou como norma. E, de maneira especial, o equívoco de uma compreensão do direito como pura forma, suscetível de albergar, com total indiferença, as infinitas e conflitantes possibilidades dos interesses humanos. Sendo o direito um bem cultural, nele há sempre uma exigência axiológica, atualizando-se na condicionalidade histórica, de maneira que a objetividade do vínculo jurídico está sempre ligada às circunstâncias de cada sociedade, aos processos de opção ou de preferência entre os múltiplos caminhos, que se entreabrem no momento de qualquer realização de valores. Põe-se assim no âmago da experiência jurídica a problemática do poder, que procura assegurar por todos os modos, inclusive pela força física, a realização do direito. Até mais!